Galera da Casa Real, no Porto das Dunas É a patronitinha do Toivar É o patrão Rogério Binho Renato Bias Vagueiros Parada pra tocar nos paridões E o paridão foi estupeçoa, açoa, açoa, açoa Ô me libera nega, deixa eu te amar Me libera nega, novinha vou te sentir Me libera nega, vem pro lúdum Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um O mundo é meu status, vou botar namorando Fala pra todo mundo, sem vergonha que eu te amo O mundo é meu status, vou botar namorando Vai lá pra todo mundo sem vergonha de eu tirar Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, tome amor que senti Me libera, nega, vem pro outro Vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Vou mandando pro espaço, voando pros braços Os dois naquele gato eu vou brigando de amasso Você tá jovem, né? Eu tô também Quando tiver idade eu quero te amar também Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, me libera, nega Um beijo ouro, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Só pra todo mundo sem vergonha que eu te amo Me libera, nega, deixa eu te amar Me libera, nega, me libera, nega Um beijo ouro, eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um, mais um Eu vou te dar um beijo, depois vou te dar mais um Mais um, mais um Roger me fez um milho, depois vai fazer mais um Vou mandando pro espaço, voando pros braços Os dois naquele gato eu vou brigando de amasso Você tá jovem, né? Eu tô também Quando tiver idade eu vou fazer um também, Roger Me libera, nega, 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 neg Todo mundo vingado no CD no Carnaval, Real Dias 2017 E até o Brasil começa com o sucesso do G.B. Gabriel Dini É original, é original Vida senta na morona e tá chegando o Carnaval É original, é original Já passou da meia-noite, ainda está com o pessoal Consegue para dar um show? Real Dias 2017, Rogério Mil no Carnaval, hein? Valeu, Negói! Nunca quis cuidar de mim, coraçãozinho do de sineta Até que eu volto lá atrás, não quero mais, é só lamento Um desenho lá, enquanto se arrecadou minha confiança Pra você eu sou peito do Fri, vou te ensinar o que eu aprendi Hoje eu no mãozinho pra cima, cansa não que me fez mal Balança pro lado do outro e nessa bagaça final É hora de dar te alvo, hora de dar te alvo Se você tá namorando e tá chegando o Carnaval É hora de dar te alvo, é hora de dar te alvo Já passou da meia-noite, ainda está com o pessoal Visualizando, respondeu no teu fico de moral É hora de dar te alvo, é hora de dar te alvo Cala a boata na chamada, na rejeia de um penal É hora de dar te alvo, é hora de dar te alvo É hora de dar te alvo Nunca quis cuidar de mim, coraçãozinho Me sentiu pra arrepender, vou doar, não quero mais, é só lamento Um desenho lá, enquanto se arrecadou minha confiança Pra você não sofrer, quando eu sofri, vou te ensinar o que eu aprendi Hoje eu no mãozinho pra cima, cansa não que me fez mal Balança pro lado do outro e nessa bagaça é puto final É hora de dar te alvo, é hora de dar te alvo Se você tá namorando, ainda chegou no Carnaval É hora de dar te alvo, é hora de dar te alvo Já passou da meia-noite, ainda está com o pessoal Visualizando, respondeu no meu pingo de moral É hora de dar te alvo, é hora de dar te alvo Cala a boata na chamada, na rejeia de um penal É hora de dar te alvo, é hora de dar te alvo É hora de dar te alvo Ah, Daniela e da Rá Onde seu Deus e pra seu Deus Só puxando no gol, ganham duas pessoas Pedro e Lucas, terra dela Doutor Ivan, advogado real de um dia vivo Renatinha da Uauqueja Gerando oficiado, como se em granjas Tá te ensinando, eu digo, espírito e bico Delivery Prefeito da Alminha Muri Meu nome é prefeito da Alminha Muri Doutor Ivan, advogado real de um dia vivo Sacanagem, não é a canaá Equipe abre e fecha Abre e fecha pra arranjar mil Joãozinho Piedros de 10 de Aracate E a galera bota um zoião E a galera bota um zoião E a galera bota um zoião Quando abro o WhatsApp e deixe pata no negão Quando abro o WhatsApp Então abro o WhatsApp e deixe pata no negão religion E tarra aきます E a galera bota um zoião Ninguém já não aguenta, é tanta fulena Cheia, cheia, bata do negão, aparece em toda a mesa Virou fé, me plantiza bem, um monte de mesa Joga a mão pra cima e cana com a gente que se encerra E é galera, bota o zoião E é galera, bota o zoião Alô Francisco Neto, Francisco Tantetão Alô Francisco Neto, cadê o papai? E é galera, bota o zoião E é galera, bota o zoião Alô Francisco Neto, o herdeiro da família viu Quando abriu a desabida A chibata do negão, arrasta no chão, arrasta no chão A chibata do negão, arrasta no chão, arrasta no chão A chibata do negão, arrasta no chão, arrasta no chão A chibata do negão, arrasta no chão, arrasta no chão Chibata do negão Speed beat Delivery Parabal, verbala, pode encarça assim Mas já vi outro crédito, mas já foi de gelo E quem já não aguenta, é toda fuleiragem A chibata do negão, aparece toda amizade Virou febre no WhatsApp, um monte de mensagem A chibata do negão, estourou e é do pezão também E a galera, bota o zoião E a galera, bota o zoião Quando olha pra batera, deixa em bata do pezão Quando olha pra batera, deixa em bata do pezão E a galera, ha, 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 ha E a galera, bota o zoião Quando olha pra batera, deixa em bata do pezão Quando olha pra batera, deixa em bata do pezão Arrasta no chão, arrasta no chão A chibata do pezão Arrasta no chão, arrasta no chão Olha a baqueta do pezão Olha as baquetas do pezão Lófina de Tiango Amor, linda de energia Agindo a pincel que é possível Lindo que não é o que, já show Racia de Moral, Lone, Cedência e Black Cereiro Sua música é bom e bom A minha força é só, Gustavo Cereiro Júlio e Viana, Forró, Pigato, é muito prazer Olha a cidadã do Negão É pra tocar no paredão Araújo, batalha E no paredão, pois o missão, abelão, abelão Paredão está, eu tô jovem Eu tô de boa, tô de boa Bate do certo é cada bolo, tô massa Eu tô de boa, tô de boa É carnaval de novo Vem GPS em caixa Pedro CBS, de Aracate Casa Real do Porto das Núrias do Júlio Tô de boa, Dildinha Lembra daquela balada? Gastei a cantada, você disse não Saquei a garrafa de uísque Tadão perdido no meu coração Sabado, aprendi ligeiro Ficou viciado no estrangeiro Nem show, só pressão, nem mano No meu repertório, não tem desespero Eita, mundinho pequeno Que nunca deu voltas em vão Hoje é você que tá sofrendo Vai continuar sofrendo E o tempo que me deu Tô de boa, tô, 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 tô Tô de boa, tô, tô, tô Tô de boa, tô, 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 tô Eu tô de boa Essa roba aqui do céu É cada bobo E passa Eu tô louco Tô de boa Se estou de novo Nem GPS me acha Eu não ia, eu sou de marcas Mandou lanche Que eu nem dá então E só pra banjo Parcelos e celulares Lembra daquela balada? Gastei a cantada, você disse não Saquei a garrafa de uísque Pra dar um pedido no meu coração Sabado, aprendi ligeiro Ficou viciado no estrangeiro Nem choro, só presença, nem barulho No meu repertoário Não tem desespero Eita, mudinho pequeno Que nunca deu voltas em vão Hoje é você que tá sofrendo Vai continuar sofrendo E o mesmo que me deu Tô de boa Tô, 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 tô Tô de boa Tô de boa Tô, 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 tô Tô de boa Tô de boa Eu tô de boa Você tá batendo o certo É cada bobo Tô de massa Eu tô de boa Tô de boa Tá batendo o certo É cada bobo Tô de massa Eu tô de boa Tô de boa Tá batendo o certo É cada bobo Tô de massa Tô de boa Tô de boa Cês tô de boa Cheio E nem GPS me acha Pode em casa em mesa Menino bonita Morro Guilherme, amigo neto JN Benito Vem tomar o Paraná Pra puxar Na sua Pra te distrair Toma e vem com compromisso Acho bom para com isso Tem alguém que te quer Tem alguém que te quer Toma e mecha os habilis Tudo a ver você comigo Sem você tudo é pequeno Tudo fica mais ou menos Vem cá Não tira o doce da boca Da sua criança Alô, vordido, lava jato Meu carro volto de novo Não tira o doce da boca Da sua criança Oh, ah Meu amigo Marcelo Com o plástico Vamos juntos na cena Vem cá Não tira o doce da boca De quem te ama Não se vá Que a gente é para Só no céu e lá Não deixe o nosso amor fugir Vem tomar o Paraná Pra ter um carruxá Na rua Pra se distrair Alô, Rony, ali pedrosa Alô, amor Não me vem com compromisso Naço bom para a polícia Tem alguém que te quer Tem alguém que te quer Não me caixa os habilis Tudo a ver você comigo Sem você tudo é pequeno Tudo fica mais ou menos Vem cá Não tira o doce da boca Da sua criança Maria bonita, moda feminina Oh, Jéssica Vem cá Não tira o doce da boca De quem te ama Oh, ah Vem cá Não tira o doce da boca Da sua criança Oh, ah Vem cá Não tira o doce da boca De quem te ama Vai, Nael Eu sou de cara, moda feminina Alô, Lê, Gregório Rogério, Sôdica Marcelo, Curipe, Neto, Mistal Chiqui, Panelas, Vato, Maduro Não me venha com compromisso Acho bom para com isso Tem alguém que te quer Tem alguém que te quer Não me resta o saber isso Tudo a ver você comigo Meu batera Bota pra descer Isso é real, elétrico Ah, vem cá Vem cá Não tira o doce da boca Da sua criança Oh, ah Vem cá Não tira o doce da boca De quem te ama Ah, vem cá Vem cá Não tira o doce da boca Da sua criança Ah, vem cá Não tira o doce da boca De quem te ama Depimusica Estúdio Galera do Pátio Sem calchope Eduardo Diniz E Pedro Carapemba A galera da Depimusica Estúdio Carnaval 2017 Carnaval 2017 Real de Ação Fimbo Lão de cd Sim, vai cd Suamusica.com Pra minha alvoz pessoa E gostar cd Vá, cd Vá, cd Vá, cd Eu perguntei se ela tinha cerveja Ela disse que não tinha Perguntei se ela tinha tequila Ela disse que não tinha Mara, radibucet Rai, vai, vai Radibucetinha 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 Pode parecer A metodologia magistrada No Brasil Essa é o LNF 2017 Harrisonca Fui convidado pra uma festa Na casa na Camilinha Foi com me a duzentos e ela ficou na minha Fui convidado pra uma festa, pra casar na camilinha Foi com me a duzentos e ela ficou na minha Eu perguntei se ela tinha cerveja, ela disse que não tinha Perguntei se ela tinha tequila, ela disse que não tinha Aí cê é o pé do jeito, vai! Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Aí essa daí ficou na minha, viu? Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Nossa, saca mais de nenhum Ai, salve, 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 salve Rondjavinho, Jonsi Fado Maduro Fui convidado pra uma festa, na casa da camilinha O fã que comia duzentos e ela ficou na minha Fui convidado pra uma festa, lá na casa da camilinha O fã que comia duzentos e ela ficou na minha Eu perguntei se ela tinha cerveja, ela disse que não tinha Não perguntei se ela tinha tequila, ela disse que não tinha Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Rádipo, Nida da Fonal e de Toraque Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Rádipo, a merda da Fonal e de Toraque Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Rádipo, Cetinha Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz um baile funk com as amigas É explosiva, não mexe com ela não É muito explosiva, não brinca com ela não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela rala a bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela esfrega-se no maridão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Chão, 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 vai! Baredão Araújo, Natalho, Henrique Tamo junto, Marcelo Baredão Pedro e Lucas, Terra Bela Pedro Cidês, de Aracatinha Meu Marcelo Rafael, da Casa da Toalha Tamo junto, Rafa Marcelo e Celulares Essa Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz Um baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista É especialista Olha o que ela faz Um baile funk com as amigas Olha o que ela faz Um baile funk com as amigas É muito explosiva Não brinque com ela, não É muito explosiva Não brinque com ela, não Olha a explosão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela joga com a bunda no chão Quando ela senta com a bunda no chão Chão, 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 chão Quando ela bate com a bunda no chão Quando ela mexe com a bunda no chão Quando ela rala-se num paridão Quando ela rala-se num paridão Chão, 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 chão Fabrício da Bernação, MP Acessórios e Baterias Mercadinho Charles, meu parceiro Laio, JM Veículos Parceiros Celulares, Falsalho do Paredão Parceiro Rafael, Casa da Toalha Galera da Casa Real, o Forço das Duas Sou casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado O problema é que eu sou maladeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Fala com a aliança no bolso Desde o índio do celular Falo que tô com o Rogério Mil E que ele pode confirmar Fala com a aliança no bolso Desde o índio do celular Não liga e cai pra não incomodar Tô casado, namorando solteiro Tô casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu Tenho três estados civis Tô casado, namorando solteiro Tô casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu Tenho três estados civis Pedro C.T.E.S. de Aracati Miguel das Praia Vem parceiro, tamo junto, Miguel Horas e a frente do meu gelo Meu patrão, Rachel Pio Cheguei com a vela Perto que estrava, ô senhora Tô casado e tenho uma namorada Namorada não sabe que eu sou casado Eu sou casado O problema é que eu sou maladeiro Quando eu saio eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Fala com a aliança no bolso Desliga o meu celular Fala que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Fala com a aliança no bolso Desliga o meu celular Mão liga cá pra não incomodar É carnaval Tô casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu Tenho três estados civis Tô casado, namorando solteiro Tô casado, namorando solteiro Se perguntar por mim não me viu Tenho três estados civis Tô casado, namorado, solteiro Casado, namorado, solteiro Se tá junto com mim, não me viu Deu três estados civis Marcelo Solares Que é da Alpicel Que é da Genda, o Alqueve Não foi embora de focar no real, tamo jogo Sou casado, tenho uma namorada Namorado não sabe que eu sou casado Eu sou casado O problema é que eu sou banadeiro Quando eu saio, eu falo que eu tô solteiro Eu tô solteiro Eu falo com aliança no bolso Desligo meu celular, barulho que tô na casa da mãe E que ela pode confirmar Com aliança no bolso Não brinca que é pra não me incomodar Eu tô casado, namorado, solteiro Se tá junto com mim, não me viu Deu três estados civis Tô casado, namorado, solteiro Se tá junto com mim, não me viu Deu três estados civis Tô casado, namorado, solteiro Se tá junto com mim, não me viu Deu três estados civis Tô casado, namorado, solteiro Se perguntar por mim não me viu Meu três está civil Linha cruzada, diz, manda masculina Meu mandão no céu Vá calmar Alguém me falou, não terá acreditar Você tá ficando louco Menos de mesa do meu lugar Fui beijando outras bocas Só te digo, e eu nem com sou do paredão Te amo demais e não vou suportar Só eu sei como é difícil Tô arrastando meus ricos no chão Tô ouvindo os motões, rezando a voz e ligar Ai, 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 ai Só você é o meu vício Não controla o meu coração E a galera da casa do real No porto das urnas, assim, ó É só você me chamar É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço tudo e trago toda a capa É só você me chamar Vai, Eric Menezes Jorge Noronha, Jui Narão Renatinha da Louquezes Arthur Cred Tem um som alto e escravo com a Nossa Senhora de Fátima Alguém me falou não queira Meu amigo tá estreito, um beijo, amor Menos de mesa do meu lugar Fui beijando outras bocas Foz de mim, e se eu te contar Foz de feito a louca Eu te amo demais Seu celular tem nome, top, celular Só você é o meu vício Tô arrastando o meu chico do chão Ouvindo os montanhos, rezando pra você ligar Ai, 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 ai Só você é o meu vício Não controla o meu coração Você não vale nada O arrastando o meu coração É só você me chamar Eu pego meu carro Como nossa casa, a gente se acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço tudo e trago toda a raiva Acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço tudo e trago toda a raiva Acaba É só você me chamar É só me chamar Eu esqueço tudo e trago toda a raiva Acaba É só você me chamar É só me chamar Me chama que eu vou, menino Tive que chegar em casa com cheiro de sabonete de motel Pensei em brigar, mas ao mesmo tempo eu fiquei calado Naquela noite fizemos amor e você me levou do céu Porque você só tinha desolido dentro do nosso contrário Mas uma voz do nada me dizia, aí eu cheguei você no outro dia Quando eu cheguei naquele lugar, eu vi aquele carro estacionado Foi, foi no carro preto, eu te vi entrando dentro daquele motel Foi, foi no carro preto, eu aqui pensando que você era fiel Foi, foi no carro preto, eu te vi entrando dentro daquele motel Foi, foi no carro preto, eu aqui pensando que você era fiel Era fiel Mas uma voz do nada me dizia, aí eu cheguei você no outro dia Quando eu cheguei naquele lugar, eu vi aquele carro estacionado Você é de varedão? Foi, foi no carro preto, eu te vi entrando com o Rangel lá no motel Foi, foi no carro preto, eu aqui pensando que não era o Rangel Foi, foi no carro preto, eu te vi entrando dentro daquele motel Foi, foi no carro preto, eu aqui pensando que você era fiel Era fiel Foi, foi no carro preto, eu armadilha, foi no carro preto, eu acrescentava, eu tenho que ver Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, partiu pra onde? Pra pra uma bela Fui, partiu, partiu lá pra uma bela Fui, partiu pra onde? Pedro Cidês, Diária Catim Galera da Casa Real, o corpo das turmas O padrão Rogério Pio, né, comestrado E o dinheiro, doutor Ivan Minha mulher começou a discussão É claro que não dei atenção Eu peguei o meu celular Ele não sabe, só dei meus irmãos Era meu dinheiro, rolê E a noite ia comparecer Na sequência ele pediu risada e falaram Isso é baixo, logo você, logo você, logo você, logo você Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, partiu pra onde? Vai pro Mandela 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 Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela Fui, partiu pra onde? Vai pro Mandela Fui, partiu pra onde? Vai pro Mandela Fui, partiu, pra onde? Pra pro Mandela Olha Léo e Gregório, eu não vou junto Rogério, sou de cá Passado pro Coríntio e Neto Mistral, meu padrão Minha mulher começou a discussão É claro, não tem atenção Peguei o meu celular e pedi o WhatsApp, falei com o seu irmão Se derram o meu dinheiro, eu roubei A noite já foi aparecer Essa coisa é sério, o WhatsApp falaram, você é macho Olha você, olha você, olha você, olha você Eu tô brigado com a mulher, então eu vou pra pro Mandela Foi, eu tenho graça, partiu lá pro Mandela Fui, partiu, pra onde? Pra pro Mandela Fui, partiu, pra onde? Pra pro Mandela Eu tô brigado com a mulher, então eu vou na Pugamela Fui, partiu, pra onde? Pra pro Mandela Fui, partiu, pra onde? Pra pro Mandela MP, acessórios e baterias Fabrício da Bernardo Som Tamo junto Heloísmo de Marcas Linha pro Saradismo da Masculina Tamo junto Mercadinho Javes Criótica Fedeza Sábado, dia 22 de abril Lançamento do DVD do Junho e Viana no Síndio Real Participações de Forró Real Forró Pingano e Matheus Mil Realização Real Produções de J. J. L. Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua princesa me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentar no bolsão me dá onda Eu preciso te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama, eu preciso te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama, meu pau te ama, meu pau te ama Olha eu preciso te ter, meu fechamento é você mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha A sua princesa me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentar no bolsão me deu onda Eu preciso te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama, eu preciso te ter, garota Eu gosto de você fazer o que? Meu pau te ama, meu pau te ama Meu pau te ama, meu pau te ama Vai, vai, vai Fala, Rogério Mil Toda a galera das traí com a gente Hoje é aqui no Carnaval 2017 Léo e Viragório Fala, Flávio da Renda Rogério Mil Não dava mais, não dava mais E cê pai de família, mamado e criança Sabia cê vira na televisão Cê pula e bebê Na abstinência, dona de comporto Desenganado da barra, tava quase morto Os amigos ficavam, ela que atendia Eu era prisioneiro de noite e de dia De uma hora pra outra, eu me rebotei A mulher me deu as contas de solteiro Eu não piquei, por isso eu virei Por isso eu virei Ela não gosta de sentindo Elas adoro vagaboro Ela não gosta de sentimento, elas adoram vagabundo Ela não gosta de sentimento, elas adoram vagabundo Pode receber, Arthur Clédia de Galil Roger Bil e Vitor Bil Não dava mais, não dava mais Me separa de família, mamar e criança, minha servida, não dá pra mim, não tem poder beber Ah, abstinência do médico porto, desenganado da barra da barra de louco Os amigos brincavam, ela que atendia, eu era pisioneiro de noite e de dia E uma hora pra hoje, eu me devoltei, a mulher me deu as contas de solteiro Eu fiquei, por isso eu virei, por isso eu virei Ela não gosta de sentimento, elas adoram vagabundo Ela não gosta de sentimento, elas adoram vagabundo Ela não gosta de sentimento, elas adoram A lua de fã das lojas Bumbassar, vai! Vai que dora também, não bora com a ver O Chibana Hidrovidros e Roger Mil, rapargueiros Vidros e Dias, de Aracati Mas que bumbum gostoso é este, chega, fecha o momento O dia do excedente Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Mas que bumbum gostoso é este, o Arthur Fred já chegou Arthur Fred já vingaram Os irmãos de Calcaia do Brasil Quando ela chega no show, ela chega pra causar Desce, 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 vai descendo devagar Desce, 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 vai descendo devagar Quando ela chega no show, ela chega pra causar Desce, 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 vai descendo devagar Desce, 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 vai descendo devagar Ela tem a malícia, o seu jeito de olhar Tem cara de anjinho, mas não pode esfriar Tem cara de anjinho, mas é safadinha O que me enlouquece, é um tamo em cada um dia Que bumbum gostoso é esse, chega até seu mametô Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor Mas que bumbum gostoso é esse, chega até seu mametô Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor É o Valsério do Parejão, ai, é de vão Das lojas com o bazar E essa emoção de paz, alô, vai e o som Quando ela chega no show, vai e ela chega até calçar Desce, 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 vai descendo devagar Desce, 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 vai descendo devagar Quando ela chega no show, o vidinho vai chegar Desce, 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 vai descendo devagar Desce, 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 vai descendo devagar Ela tem a malícia, o seu jeito de olhar, não consigo de modo, não sabe pintar Tem cara de anjinho, mas é safadinha, o que me enlouquece, é isso, é capaz Que bumbum gostoso é esse, chega pra seu momento Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor É real de ação Mas que bumbum gostoso é esse, chega pra seu momento Ai, ai, mas que calor, ai, ai, mas que calor, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Mas que bumbum gostoso é esse, chega pra seu momento Ai, ai, mas que calor, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Vai pra bota pra descer, na vista da nação Ai, falou Júnior da Bibel, veículos e Jefferson, os irmãos da Bibel Júnior da JR 100% limite A galã da piedade Vão da Sobretaria pra já Para você É parceiro Caio, Neneiros, Caio Brazões É pra tocar no parceiro do Paranel O maridão foi subvençou Melão, o maridão esparado Do João Filho Maridão, Araújo Batalha E Fica Araújo Batalha Entre os cilinhas de Aracati A Santinha perdeu o juízo Tomou, mas já coloca Quando bebe ela é um perigo Só beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou, mas já coloca Quando bebe ela é um perigo Só beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque é Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Se acabou a bebida Santinha Para Com a garrafa de uísque é Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Se acabou a bebida Santinha Vamos lá, mas desce Que ela desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Abastece o corpo que ela Desce, desce, desce Desce, desce A Santinha perdeu o juízo Tomou, mas já coloca Quando bebe ela é um perigo Só beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Tomou, mas já coloca Quando bebe ela é um perigo Só beijando de boca em boca Com a garrafa de uísque é Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Se acabou a bebida Santinha Para Lascou, baby Com a garrafa de uísque é Santinha Com a garrafa de tequila Santinha Se acabou a bebida Santinha Vamos lá, mas desce Que ela desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Abastece o combo que ela desce, 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 desce Com a garrafa de uísque é santinha, com a garrafa de tequila é santinha Se acabou a bebida é santinha, bora Com a garrafa de uísque é santinha, com a garrafa de tequila é santinha Se acabou a bebida, o borçalho paga de novo Desce, 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 desce Abastece o combo que ela desce, 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 desce Desce, desce, desce Ela abastece que ela desce E desce, desce, desce Abastece o pombo que ela desce E ela desce E ela desce E ela desce Chama a medalheira do papai A pai é o cato da toalha Pete caririnho O povo do velho Você sabe de apostas Luchos Langeria, Minha Langeria, Langeria do Brasil Minha Central, Jana Inal Dos longos pela Jana Galera da APA, pronto Pedro Cidês, de Aragueti Errei em confiar demais Que vacilo Minha batera Só desprezou O amor que eu te dei Eu fiz de tudo Pra ficar Na sua vida E resolvi Vou te deixar Sei que vai sofrer E vai chorar Ao me encontrar E ver que já tem outro em seu lugar E vai sentir A pele em tudo que eu sofri Vai lamentar E ver que me perdeu Agora eu sou mais eu Carnaval Chame Gente 2017 E Nova Rússia E Nova Rússia Salceda do Paranão Domingo é nóis Galera da Chica Paulino Mano feminina A magnífica casa dos cabelos Que eu amo demais Espaço metamorfose Errei em confiar demais Que vacilo Só desprezou Só desprezou O amor que eu te dei Eu fiz de tudo De andar Ficel Na sua vida E resolvi Vou te deixar Vou te deixar Sei que vai sofrer E vai chorar Ao me encontrar E ver que já tem outro em seu lugar E vai sentir A pele em tudo que eu sofri Vai lamentar E ver que me perdeu Vou te deixar Sei que vai sofrer E vai chorar Ao me encontrar E ver que já tem outro em seu lugar E vai sentir A pele em tudo que eu sofri Vai lamentar E ver que me perdeu Agora eu sou mais eu Pet sonho adesivo Pet B Delivery Reginaldo Suíno Estilos calçados Francisco da terra do carteiro Meu amigo Valti Ótica Valti e companhia da esfirra Alô do Dudu Caralho